Não botou fé na rima que os moleque cantou, meteu o pé e não reconheceu o meu valor Sabe qual é que na estrofe o menor estourou e agora você quer de volta Mas não dá, desculpem te falar e as letras que cê riu hoje vai te fazer chorar Porque eu tô bem, multipliquei os bens e tô voando baixo dentro da Mercedes-Benz Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Não botou fé na rima que os moleque cantou, meteu o pé e não reconheceu o meu valor Sabe qual é que na estrofe o menor estourou e agora você quer de volta Mas não dá, desculpem te falar e as letras que cê riu hoje vai te fazer chorar Porque eu tô bem, multipliquei os bens e tô voando baixo dentro da Mercedes-Benz Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então fala como nós ficamos, Dias É o tal do Dias, tá? Daquele jeito, segura Não botou fé na rima que os moleque cantou, meteu o pé e não reconheceu o meu valor Sabe qual é que na estrofe o menor estourou e agora você quer de volta Mas não dá, desculpem te falar e as letras que cê riu hoje vai te fazer chorar Porque eu tô bem, multipliquei os bens e tô voando baixo dentro da Mercedes-Benz Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Eu falo como nós ficamos, Dias Não botou fé na rima que os moleque cantou, meteu o pé e não reconheceu o meu valor Sabe qual é que na estrofe o menor estourou e agora você quer de volta Mas não dá, desculpem te falar e as letras que cê riu hoje vai te fazer chorar Porque eu tô bem, multipliquei os bens e tô voando baixo dentro da Mercedes-Benz Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então meu bem, não grita não, sei que te assustou quando avistou toda a minha evolução Então fala como nós ficamos, Dias É o tal do Dias, tá? Daquele G, gente Segura! Daquele G, gente